Bom dia, todo mundo sabe que todo ano nós fazemos a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário e este ano, não poderia deixar de ser, nós estamos preparando e já começamos o reinado ontem com a celebração da Missa Conga lá na Igreja do Rosário e logo após nós fizemos a levantação dos mastros e os ternos logo foram para fazer seu lanche com a Princesa Isabel e os reis da Coroa Grande. Então, já está iniciada a festa e este ano nós tivemos que mudar o nosso convento que estava sendo no Dom Zé, sem influência de qualquer pessoa, ninguém nos orientou, ninguém nos chamou lá para nos pôr na cabeça. É porque nós respeitamos o Dom Zé de ter cobrado a quantia que ele nos queria cobrar, mas nós, infelizmente, não temos condições de pagar o que ele nos pediu. Então, nós fomos convidados para ir lá para o grande hotel Ita sem pagar nada. Nós queríamos, até acertar com o proprietário, com a proprietária, o Lelê e a Angélica, eles não, eles são muitos devotos da Nossa Senhora do Rosário, sempre, sempre tem festeiro naquela família. Então, nós fomos para lá e nós vamos fazer o reinado lá também, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, as coroas, os príncipes, as princesas, os reis, a rainha, Chico Rei e a Princesa Isabel sairá lá do grande hotel Ita para formar o grande e tradicional cortejo do Rosário de Itapecevica, que é uma festa maravilhosa, cheia de beleza e cheia de encantamentos. Eu aproveito, nesse momento agora, para refazer o meu pedido, que eu tanto tenho feito desde o princípio do ano, para os nossos amigos do Facebook e para os nossos amigos de Itapecevica, para que nos dê a contribuição para a festa do Rosário. Porque sem a ajuda de vocês não é possível fazer o reinado. Nós contamos muito com a ajuda do povo. A quantidade, a quantia não é necessária. Qualquer quantia terá aceito de bom coração. Nós queremos que vocês nos ajudem a manter essa tradição do reinado de Itapecevica, porque é uma antiga tradição. O reinado de Nossa Senhora de Itapecevica é um dos mais antigos do Estado. Brasil ainda era colônia de Portugal e aqui já existia o reinado do Rosário, trazidos pelos escravos que vieram para o Brasil, para que trabalhar, sofrer e fecundar o solo brasileiro. Então, contamos com a sua ajuda. Agradecemos todos aqueles que nos ajudaram anteriormente nos outros reinados. Esperamos a sua ajuda nesse reinado que está acontecendo e nos queão de vir. Porque a festa do Rosário é uma tradição. Essa festa do Rosário não pode acabar, porque a Nossa Senhora do Rosário é a nossa grande padroeira. Sim, a Associação do Reinado tem a conta corrente na Caixa Econômica Federal. A conta é 500, 105, dígito zero. Então, é só depositar. Ou, se não, procurar os membros da Comissão do Reinado. Quem arrecada mais aí é o senhor Willer Reis, que é o Teco, um almoço conhecido na cidade, ele é o presidente da associação, e minha pessoa, a Niela D'Alessandro. Ou, se não, ligar para o telefone 9127-9670, que nós iremos encontrar com essa pessoa para receber a sua doação. Então, nós contamos com o amigo, né, que sempre você nos ajuda, nós, nas nossas festas aqui, fazendo seu trabalho. Então, é só dirigir para a Comissão do Reinado. Para mim, o tempo, repito novamente, nós precisamos da sua ajuda para manter. Porque nós temos planos de levar esse Reinado muito para frente, porque o Reinado é uma coisa que está no nosso sangue. Enquanto nós pudermos, nós estamos aqui para trabalhar para o Reinado, Nossa Senhora de Rosário. A Prefeitura dá a sua ajuda para o Reinado, mas, com a ajuda bem feita, de bom grado. Nós aceitamos a ajuda da Prefeitura, nós não exigimos a quantia, porque todo mundo sabe que o Reinado é um bem imaterial, cultural da cidade, é tombado. Então, a Prefeitura dá a quantia. Nós agradecemos os prefeitos que dão, e também o atual, dão essa contribuição. Mas, essa ajuda ainda é insuficiente pelo tamanho, pela grandeza da festa. Esperamos que nos próximos anos, esses anos que vão vir, que a Prefeitura, que seja no próximo ano, a Prefeitura estude lá, na parte da cultura, para nos fazer uma doação melhor. Porque esta é muito boa, mas, como eu disse, não é suficiente para fazer a festa. Daniela, para encerrar aqui a nossa entrevista, gostaria que você falasse sobre a programação, já a partir de hoje, até segunda-feira, não é isso? Pois bem, o Reinado, então, como eu já disse, começou ontem, e agora nós vamos começar a fazer as visitas gerais aos festeiros. Na quinta-feira, na quinta-feira, tem a visita a todos os festeiros, reis, rainhas, prínceses e princesas. A sua autista do Cisabel e também ao Chico Rei. E na sexta-feira, a porte do Chico Rei sairá aqui do Hotel Ita para o Alto do Rosário. Chico Rei e sua comitiva. Chico Rei será representado pelo nosso amigo, o cantor Sérgio Pererê. Ele é reinadeiro também. E nós vamos fazer o reinado, a corte de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, no sábado, no próximo sábado. É o Rei da Coroa Grande e os Reis de São Benedito serão a Princesa Isabel e demais príncipes, princesas, que farão parte deste grande e tradicional cortejo do reinado do Rosário. Quando for no domingo, nós faremos a festa da Abolição da Esclavatura. A Abolição da Esclavatura traz novamente as cenas, mais ou menos no 13 de maio. A Princesa Isabel, a senhorita Mara Menezes, sairá com a sua escolta, com a sua escolta marcial, com os negros do cativeiro, os negros e negras, lá da Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Passará pelas ruas centrais de Itapecerica, rumo ao Alto do Rosário. Lá fará-se a cena da Abolição da Esclavatura e a Princesa Isabel, com muita honra, representada pela senhorita Mara Menezes, fará a leitura do Decreto Imperial da Lei Áurea, do 13 de maio de 1888. Aí, quando for a tarde, depois que os terros forem para o almoço, que será no centro da cidade, nós faremos o reinado de Nossa Senhora do Rosário, novamente com a Corte do Rosário, reis da Coroa Grande, os novos soberanos para o ano de 2015 e também com a presença da sua Alteza, a Princesa Isabel, com os reis congos, reis perpétuos, reis do povo, reis de promessas, reis de pedido, e também não deixando de faltar a presença da Alteza, a Princesa Isabel. Quando for na segunda-feira, teremos a procissão de Nossa Senhora do Rosário, que sairá do palanque, voltará para o palanque. Lá, teremos a missa de encerramento, e no domingo ainda, ia me esquecendo, ainda temos a presença da Princesa da Coelheta, que neste dia também fará a coloação do soberano. E, depois que fizer a missa de encerramento, serão descidas as bandeiras, as bandeiras serão recolhidas na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e juntamente com a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que ficará lá até para o ano de 2015, onde, com a proteção de Deus e com as bênçãos da Nossa Senhora do Rosário, nós vamos editar mais uma festa do nosso reinado, a festa tão querida pela população da Senhora do Rosário. Encerrando, desejo que a Virgem Maria, Rainha do Santo Rosário, abençoe a todos. Ok, Aniel. Muito obrigado por ter aceito o convite, conceder essa entrevista aqui para o Destaque News, e assim você esclareceu todas as dúvidas até da população em relação a essa mudança do convento. É muito importante isso aí, que o povo está perguntando, quem foi, quem foi, quem pediu, quem chamou? Ninguém me chamou, a posição da associação, da comissão, é o não. Ninguém dá palpite. Nós reunimos, decidimos, aceitamos, a ajuda de todo mundo, nós não temos, nós somos apolíticos, não tem nada de política no meio. E qualquer pessoa que quiser dar a sua doação, seja do lado A ou do lado B, nós estamos ali. Se eles verem se o reinado merece, aceitamos, e pedindo a Deus que abençoe a todos, que nos ajude. O rei, a rainha, todo mundo ali, o rei perpétuo, nós vamos organizar, lá vai ficar muito bom o convento lá. Então, convidamos o povo, né? Que sem o povo, nós não somos nada. Nós convidamos o povo, o rico, o pobre, o preto e o branco, o feio e o bonito, para ir lá no Rosário. Vê a Nossa Senhora, vá aos pés da Nossa Senhora, faça a sua prece, faça o seu pedido, e deixe a sua doação para o nosso reinado. Com essa doação, que nós fazemos a nossa festa. Nós ajudamos a nossa festa, ajudamos a nossa igreja, que está lá pintada. Nós demos uma pequena ajuda, mas a ajuda de todos vocês, que dá aquele presentinho para nós todos lá. Vocês receberão um santinho de lembrança e uma medalhinha já dentro. Então, desejo a todos um bom e feliz reinado de 2014. Queria agradecer a você, que você sempre, que o reinado, que procura, você nos atende com boa vontade. Você, esse tempo que você está disponibilizando para o reinado, você não está perdendo, porque a Nossa Senhora do Rosário, lá de cima, está vendo a sua boa vontade e o desejo de ajudar nós, que somos seus amigos. Eu, principalmente. Nós somos muitos amigos. E ajudar o reinado dela. Então, eu tenho que agradecer a você a sua boa vontade. E peço a Deus, a Nossa Senhora do Rosário, que te abençoe, guie o seu caminho, ilumine os seus passos. Muito obrigado. Amém. Obrigado a você também, o Aniel. E vale lembrar que o Destaque News está aqui inteira à disposição, para o que precisar. Muito obrigado. Não dispensa, não. Sempre que precisar, nós iremos sempre te procurar, o Hamilton. Muito obrigado. Estou aqui à disposição. Também. Amém. Amém.